Paz e Deus a todos, tudo bem com vocês? Eu vou fazer alguns hinos de jovens na velocidade micro, tá? Então eu vou falar que é a mínima não, porque a mínima não dá, tem que ser menos ainda, pra quê? Pra gente aperfeiçoar alguns hinos. Eu mesma, no caso, tinha alguns hinos que eu não sabia tocar contra alto, tá? E eu tô aprendendo nessa velocidade. Então, se eu acompanhe, tá bom? Eu vou fazer o 4-3-1, depois eu passo pro 4-3-2, tá? Vou fazer na velocidade bem baixinha, aí vocês treinam com a mão, encaixam a segunda mão no segundo verso, no terceiro verso encaixam a pedaleira, tá bom? Quem conseguir tocar contra alto já aproveita e encaixa contra alto também, mas é muito bom. O 4-3-1 eu vou fazer na velocidade de 40, tá bom? Pra quem tá estudando, quem tá iniciando, tocar com o metrônomo é muito bom, porque assim, é fácil a gente tocar o metrônomo quando tá rápido, ou quando tá médio, mas quando tá devagar, às vezes dá muito trabalho pra gente encaixar as figuras no tempo certo, tá bom? Por isso que eu tô fazendo isso aqui. Vamos lá? 3, 4, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Então, às vezes pode ser que demore um pouquinho no final, porque ali tem uma mínima pontuada, então ela vale três tempos, né? E assim, quando a gente vai tocar na velocidade máxima, a gente tem que acompanhar a métrica. E quando é a mínima, a gente tem que acompanhar a métrica também. Entendeu? Então, não é porque a nota tem três tempos, que vai demorar uma vida naquela nota, que a gente tem que cortar ela. Não. A métrica tem que seguir. Vamos supor que vocês estão fazendo meia hora, se vocês fazerem a nota rápida devagar, e a nota devagar rápida, aí fica sem noção. Tá bom? Win. Vamos de novo à segunda estrofe. Tá bom? Vocês tentem me acompanhar. Também desse jeito, até uma tartaruga me acompanha, viu, gente? Vamos de novo à segunda estrofe. Vamos de novo. Vamos de novo à segunda estrofe. Amém. Gente, brincadeira da tartaruga, tá? É assim mesmo, quando a gente tá começando, tem que dar os passinhos, né? Quando a gente começou a andar, a gente deu os passinhos, depois foi aprendendo a correr, né? Então, é muito bom aprender a tocar os hinos devagar, porque dá tempo de pegar todas as notas, tá? Eu fiz a velocidade de 40, agora eu vou tocar dois versos com a velocidade mínima, que é 63. Aí, vocês me acompanhem, tá? Pode ser, esse vídeo, gente, é pra quem tá aprendendo a tocar e no comitrônomo. Então, não adianta nada botar aqui na 76, que vocês vão ter dificuldade, tá? Então, toca esses dois versos com 40, depois toca esses dois últimos com 63, depois eu passo ele pra 76, que é a mínima, que é a média dele, tá bom? Um, dois, três, no quarto a gente entra. Um, dois, três. 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 no 4 a gente é um dois três ó ó ó ó ó ó ó ó Amém. 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 Tá? Treine bastante, 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 mais um pouco. Deus abençoe a todos.